Olá no lugar de fala de hoje vamos conversar sobre o vício em jogos online diante de tantas propagandas de oportunidades de aparentes ganhos fáceis com pessoas famosas e bem-sucedidas incentivando apostas é difícil não cair em tentação o problema é quando isso vira compulsão e a prática pode ser considerada crime no Brasil para esclarecer essas e outras questões eu Luciana de Andrade Janaína Gouveia recebemos Samir Brasiliense advogado membro efetivo da comissão do Tribunal de Júri da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Ceará com atuação nacional e com ênfase na área criminal e Beatriz Austregésilo psicóloga clínica da ala de dependência química do Instituto Volta a Vida Obrigada por terem aceitado nosso convite e você nos acompanha pela TV Assembleia e Rádio FM Assembleia O vício em apostas online há um problema mundial a gente recebeu um vídeo um depoimento de uma pessoa que está fazendo o tratamento contra essa dependência a gente vai assistir agora A minha dependência começou quando eu vi o meu colega jogando e apostando e ganhando dinheiro fácil então eu apostei 2 reais e com esses 2 reais ganhei 20 reais de lucro aí foi aí que eu fui aumentando jogando 5 reais comecei a ganhar 30 reais de lucro aí foi aumentando aí chegou uma hora que com 2 reais eu ganhei mil daí veio a ganância e comecei a apostar alto eu apostei de 10 comecei a perder de 100 reais perdendo aí cada vez que eu perdia apostava mais era para recuperar o que eu tinha perdido mas era só alto engano meu cada vez que eu perdia cada vez que eu perdia cada vez que eu perdia cada vez mais com isso foi passando o tempo e eu fui me dividando cada vez mais comecei a tirar dinheiro de casa né de pagar as faturas de casa comecei a mentir para minha esposa comecei a mentir para minha família perder a confiança de todos foi daí que eu comecei a deixar de frequentar a igreja não saia mais nem na rua só saia para trabalhar até que chegou o momento foi colocado a arma na minha cabeça a giota colocou a arma na minha cabeça porque estava defendendo muito alto então eu tentei me suicidar só não me suicidei porque a minha esposa percebeu e deu tempo dela correr e não deixar eu me pendurar né e isso foi muito doloroso para mim e para minha esposa e minha família a gente já acompanhou essa história né esse relato dessa dependência que começa com você joga um pouquinho aí ganha aí depois aposta mais e aí é assim que começa o vício né da Pris é porque assim a gente tem essa primeira ideia que ele falou ali postar um pouquinho aí ganha aí começa né aí é o famoso dinheiro fácil e aí até a gente tem que ver porque que esse dinheiro fácil ele é tão é visto como algo potente para as pessoas né então a gente tem que ver até a realidade sócio-econômica né quem são as pessoas mais atingidas né então quando a gente vai ver os dados a gente vê que as pessoas mais atingidas são pessoas aí com questões socioeconômicas um pouco mais baixas é às vezes que não tem muita educação então esse dinheiro fácil ele é chamativo de fato né não que só essas pessoas vão ser atingidas a gente sabe que não é assim que funciona mas digamos que é mais vulnerável mais vulnerável a maior suscetibilidade né então a gente tem que ter um pouco mais de cautela inclusive para entender a gente vive numa sociedade que time is money né então assim tempo é dinheiro então a gente tem que aproveitar o tempo para ganhar dinheiro então eu não posso ficar ali na minha cama deitado sem ganhar dinheiro então esses jogos eles vêm com essa estratégia de você ganhar aquele tempinho ali que você entra e chega ali no trabalho aí vai tomar banho aí fica um tempinho ali na cama então você pega o seu celular e você ganha dinheiro também né com essa ideia e não é fácil ele na palma da mão antes você tinha que ir para um lugar para jogar para jogar e agora não né porque os jogos na verdade eles existem de muito tempo né assim tá muito muda a modalidade muda muda a moda também né de tempos em tempos dos joguinhos então o joguinho que está muito na moda aí que muito se fala aquele jogo do tigrinho né e você percebe que na verdade assim tem se falado muito esse jogo do tigrinho e você escuta muitos depoimentos muitos relatos matérias em revistas de pessoas que devem fortunas né que começam ali e isso tem chegado nas clínicas com mais força também sim sim e principalmente porque não é visto como muitas vezes uma dependência né então assim é se compara e além de ser fácil de esconder né também sim sim né então às vezes a gente só vai perceber quando tá no algo muito extremo quando quando chegou um agiota na sua porta sim quando tem alguém apontando uma arma para sua cabeça quando diz que vai pegar a sua casa né e aí quando é uma coisa muito extrema e aí até a gente compara com a dependência química porque que a gente faz essa comparação porque quando a gente vai ver o que acontece cerebral né no nosso contexto cerebral acontece a mesma coisa dependência química né que é nosso sistema dopaminésico e nosso sistema de recompensa então o processo é o mesmo que acontece né então por isso que as pessoas ficam são dependentes a gente nem fala esse termo vício porque é muito moralista às vezes a gente fala vício a gente vai para um contexto mais moralista né a gente vai para o contexto de dependência e até mesmo quando a gente vai falar de diagnóstico foi algo que ainda é muito construído não é uma coisa muito efetiva né foi assim acho que 1980 no DSM que é o diagnóstico que a gente usa da APA né que é a Associação Psiquiatria Americana e tem o CID também o CID 11 né que entrou com um transtorno de jogo mas o DSM 3 primeiro ele botou como um algo mais de impulsividade mas ele não relacionou algo ali como um transtorno de jogo hoje no DSM 5 tem como um transtorno de jogo mas se você for procurar até lá no final do DSM que é bem grande inclusive né então não é algo ainda que a gente tem dados muito efetivos acho que por isso que até mais difícil né da gente concluir a essa pessoa tem um problema ali de transtorno de jogo é um que a gente fala né do jogador social o jogador problema e o jogador patológico então às vezes fazer essa diferença é um limiar muito tênue né para as pessoas mesmo até para a gente ontem a gente estava conversando lá no IVV que é muito difícil a pessoa admitir que ela passou do jogador problema problema para o jogador patológico né porque às vezes é algo muito rápido e às vezes quando precisa chegar uma tentativa de tirar para a própria vida para que tem ali um alerta de que algo passou do limite né esses jogos quando eu falo assim que se vocês percebem que tá que mais pacientes estão chegando nas clínicas porque a gente não tem dados muito concretos mas assim você escuta falar que o filho de fulana de tal tá dependente que tem alguém na família que tá dependente é essa facilidade como a Luciana falou de ter na palma da mão então eu acho que isso deu uma virada de chave porque antes era eram as cartas eram cavalos eram outras modalidades que até dificultava mais de adolescentes de jovens né mais inacessível né era mais complicado o acesso né no nível um pouco a pessoas mais idosas né que tem aquela ali a questão social aí o idoso gosta mais do jogo de azar da loteria e lá para socializar é quase como se fosse um jogo ali de xadrez e de dama mas para os jovens não era algo muito comum e o celular tornou isso para o jovem muito né que é uma coisa fácil também e o dinheiro fácil chama a atenção do jovem né então essa ideia de que eu não vou precisar trabalhar anos para conseguir ganhar muito dinheiro igual o meu pai e minha mãe precisaram né então não posso ali conseguir fácil aí eu vejo os influenciadores ali comprando casa carro moto isso aquilo eu também quero isso e a pessoa quer isso também quando ela vê né então é muito difícil realmente controlar essa impulsividade e aí é isso chega a primeira vez ali uns dois reais quem não tem dois reais né e aí vai com os dois reais e aí vai seguindo né tiveram que a gente tava falando antes aqui do ganho perda e aí começa a se desesperar né até pedir de fato ajuda que é um processo muito difícil inclusive né doutor samir juridicamente como é que funciona essa questão dos jogos a diferença entre por exemplo esses jogos de azar são jogos de azar proibidos né e os jogos bet por exemplo pronto primeiro cumprimentar aqui né todos agradecer mais uma vez o convite a todos que nos assistem todos que nos ouvem vamos lá é preciso que a gente faça uma distinção porque ela vai implicar justamente na diferença do tratamento regulatório que se tem no Brasil então nós temos os jogos eletrônicos né que eles são regulamentados inclusive numa legislação recente por isso também a pertinência do nosso debate aqui do nosso diálogo porque agora no dia 3 de maio eu tive a sanção da lei número 14 mil 852 2024 foi publicada agora recentemente que representou um marco legal na regulamentação dos jogos eletrônicos tá que são aqueles jogos que é que é muito conhecido como por exemplo os videogames né alguns jogos que a gente baixa ali nos smartphones envolvendo também a realidade virtual conforme prevê a própria legislação mas uma coisa são esses jogos eletrônicos outra coisa são as apostas esportivas o mercado de apostas esportivas e outra coisa ainda são os jogos de azar a própria lei 14 mil 852 ela no artigo 5º ela inclusive tratou de excluir expressamente essas outras práticas para dizer olha não se confundem o que essa legislação está dispondo não se confunde com as práticas esportivas não se confunde com pôquer não se confunde com jogos de azar ou qualquer outra modalidade que vise a obtenção do dinheiro a própria lei no parágrafo único se incumbiu disso inclusive dizendo olha e essas outras formas não podem se utilizar de quaisquer das vantagens que eu estou dispondo aqui ao longo dessa lei então essa é uma primeira coisa dos jogos eletrônicos que já há uma regulamentação e que representou inclusive um avanço bem interessante na legislação brasileira porque não sentia nada nesse respeito quando se faz isso gera imposto e também resguarda o consumidor perfeito né inclusive é uma legislação que vai acarretar ganhos um consumidor um consumidor um consumidor é uma inclusive uma legislação que ela vai conseguir disciplinar situações que beneficiarão o estado à medida em que ela regularmente a questões atinentes a as áreas fiscais quanto ao imposto a arrecadação de imposto a taxação dos desenvolvedores a comercialização desses desses jogos eletrônicos então nós temos essa primeira regulação diferente disso são os mercados de apostas esportivas são as apostas esportivas que também é muito comum atualmente né elas também têm uma legislação própria primeiro uma que data de 2018 né ainda no final do governo temer e mais recentemente uma outra que sobreveio revogando algumas das disposições que já se tinha em 2018 falando e disciplinando questões complementares mas também sobre as questões de apostas esportivas e aí por fim agora para responder objetivamente seu questionamento nós temos os jogos de azar que em linhas gerais né a definição dos jogos de azar seriam aquelas práticas que não dependem da habilidade do jogador então o resultado dessas práticas desses jogos eles dependem totalmente ou pelo menos de forma majoritária da sorte a habilidade do jogador ela não é relevante né e isso configura um crime um jogo de azar né que não há uma regulamentação no Brasil a respeito disso que é inclusive uma zona muito cinzenta para a gente que atua no direito porque diferentemente da do mercado de apostas esportivas diferentemente dos jogos eletrônicos não há nada não há qualquer diploma normativo que preveja algo específico nesse sentido eles existem todo mundo sabe que eles existem mas não há lei sobre eles exatamente e aí a dificuldade inclusive de nós coibirmos essa prática de nós conseguirmos também regular a questão fiscal a questão então por exemplo o que se tem hoje é que a exploração e o estabelecimento de jogos tidos como de azar é uma contravenção penal que está prevista lá de desde 1946 então vai muito com que nós conversávamos no início aqui através da doutora Beatriz de que não é algo recente né é algo que dá até já de muito tempo de outras formas naquela época então por exemplo a lei de contravenções penais ela prevê a questão dos jogos de dados prevê a questão dos das corridas de cavalos né que era mais usual naquele instante mas ela prevê a questão dos jogos de azar e aí o jogo do tigrinho os chamados crash games eles são todos né estabelecidos e enquadrados como os jogos de azar porque não dependem da habilidade do jogador e aí em razão disso eles são tidos como uma contravenção penal mas que é uma pena muito baixa é uma pena de três meses a um ano né com uma prisão simples como a gente ama então é isso o que se tem positivamente no ordenamento brasileiro né que ainda assim é muito antigo de 1946 essas empresas que elas vêm de fora e colocam lá disponíveis nas plataformas aqui elas não podem ser penalizadas como mesmo com essa essa lei aqui no brasil ainda muito branda sim pronto perfeito o que acontece com essas empresas é o seguinte empresas como por exemplo a blaze pra gente tratar aqui das que é mais né usual e que mais cai na narrativa né cotidiana o que acontece elas têm tanto a hospedagem quanto o domínio eletrônico sediada no estrangeiro então quando a gente pega por exemplo a blaze ela é sediada salvo engano no caribe e tem o domínio nos estados unidos ou seja em locais fora alheios ao onde se pode aplicar o ordenamento brasileiro então à medida em que essas empresas são situadas em localidades distintas do brasil fora do território nacional eu não tenho como aplicar a legislação brasileira e aí por mais que os usuários daqui do brasil eles acessem essas plataformas mas pelo fato elas estarem sediados em outro local eu não tenho como incidir sobre elas a legislação brasileira e aí por isso a necessidade que nós tenhamos uma regulamentação porque da forma como nós temos hoje eu não tenho como responsabilizar diretamente essas empresas se cria um limbo né se cria um limbo uma zona cinzenta no direito eu pergunto é nos outros países é são existem leis sobre jogos né fica complicado discutir isso aqui no brasil trazer essa discussão para cá também porque se eles existem apesar de serem ilegais mas o fato é que tem muita gente a gente fazendo uso e restrito e restrito perfeito assim a necessidade de discussão é algo que já existe no brasil né existem projetos de lei que datam por exemplo de 2019 outro de 2013 tem um agora de 2021 que tem a finalidade de decidir sobre isso né elas têm o escopo de justamente se pretender a regulamentar até porque é uma necessidade urgente que nós temos existe por exemplo um projeto de lei que pretende possibilitar através de uma mudança no código de defesa do consumidor sobre a possibilidade de que haja uma proibição quanto a essas empresas situadas no exterior mas que infelizmente é um projeto que ainda está avançando não chegou ainda a ser sancionado por isso eu não tenho como aplicá-lo mas existe mas uma discussão ainda muito lenta no brasil né o que necessitaria que fosse feito de forma mais rápida né Beatriz e é difícil para eu identificar que eu tô que eu tô dependente como você usou o termo assim é difícil às vezes muitas vezes para o próprio sujeito perceber né mas eu acho que o processo que a gente tem que fazer é quase que uma educação em saúde assim né como é que eu consigo perceber que uma pessoa ali tá minimamente dependente né uma coisa que eu vejo até comparando até com os outros tipos de jogos né que você falou não a gente não pode comparar por exemplo com o tempo a pessoa que passa oito horas jogando então ela é dependente né porque muitas vezes a pessoa pode passar uma hora jogando e tem muito mais prejuízo do que uma pessoa que passa oito horas jogando né então a gente tem que ter uns critérios ali um pouco mais profundos né tem os critérios do DSM né que é o DSM 5 e do CID 10 consequentemente do CID 11 que ainda não tá em vigor mas é o que é usado que hoje bota como transtorno de jogo mas o que eu mais o que eu acho mais fácil da gente identificar são os critérios de Eddard né que é um autor que é os mesmos critérios que a gente usa para dependência química que a gente não precisa vamos dizer assim decorar o DSM nem tudo né que são sete critérios que são bem fáceis assim né que a compulsão a saliência a tolerância o estreitamento de repertório a abstinência evitação ao alívio dos sintomas de abstinência e a reinstalação da síndrome de dependência síndrome de dependência é isso tudo que eu vou falar aí a tolerância é exatamente quando a gente bebe alguma coisa aí você pensa em uma pessoa que é dependente do álcool aquela taça já não serve mais você precisa ser duas então assim um pouquinho do jogo não é dois reais não é mais suficiente eu preciso botar dez dez reais não é mais suficiente eu preciso botar onze sempre buscando essa sensação de prazer inicial então essa é a que a gente chama de tolerância aí a compulsão é esse sentimento que eu preciso do jogo né então eu preciso toda hora estar jogando a saliência é quando o jogo se torna mais importante do que qualquer outra coisa na minha vida né então aqui vai ter um uma festa da minha prima não mas o prefeito está jogando então se tornou mais importante a gente chama de saliência estreitamento de repertório então é quando eu antes só jogava à noite quando eu chego em casa saio do trabalho tá eu chego deitar a minha cama eu jogo um pouquinho não agora não é mais só quando eu chego em casa no meu intervalo ao almoço eu tô jogando quando o meu chefe me libera ali sai um pouquinho eu tô jogando então os treinamentos de repertório né aí os sintomas de abstinência né é são sintomas ele físicos que eu tô sentindo falta do jogo então assim eu tô ansioso eu tô meio triste porque eu não posso jogar a minha mãe percebeu ali que eu tô jogando muito pegou meu celular e eu fico ali sentindo realmente questões físicas né ou psíquicas e aí quando eu busco aliviar esses sintomas de dependência também é outro sintoma né então eu tô ali tão agunciado que eu preciso tomar banho eu preciso comer mais eu preciso então ali é você minimamente está tentando aliviar os sintomas de abstinência e o último é a reinstalação de todos esses esses sintomas é que a instalação da síndrome de dependência então eu passo um tempo abstinente até que eu jogo de novo e aí quando eu jogo de novo a gente tem a ideia de que eu vou voltar lá do início jogando dois reais de novo não eu volto de onde eu parei acredita que tem tem controle mas é e aí eu volto exatamente de onde eu parei né então é a reinstalação da síndrome de independência não volta lá com isso você volta de onde você parou por isso que é tão difícil né porque às vezes tem a ideia de que eu posso passar ali um tempo parando de jogar e eu vou retornar ali você vai administrar isso vai ficar tudo tranquilo na época até tem uma questão cerebral mesmo que a gente já não tem muito controle né e normalmente quem que vai assim a família que é convence a pessoa aí a buscar um tratamento ou a ou chega paciente lá no IVV que não reconheceu e tem os dois né assim é muito difícil às vezes a pessoa assumir às vezes precisa chegar como nesse caso né assim chegar um caso extremo da pessoa pedir ajuda porque ela ou alguém está ameaçando ela porque ela vai tirar a própria vida dela né então assim tem o caso de pedir ajuda que é muito difícil até mesmo para assumir então tem um passo uma questão da vergonha né então estou envergonhado por tudo que eu fiz por tudo que eu quase a minha família né então assim eu deixei de comprar comida para minha filha para jogar né então isso é muito vergonhoso e aí até para entender que isso é uma doença né que às vezes foge do controle da pessoa então pra às vezes o processo de tratamento é até libertador porque ela entende ali que tem outras coisas né funcionando além de só da vontade dela né quando a gente fala de compulsão é ali algo a mais e também tem quando as pessoas não percebem aí a família tem que né chegar junto mesmo e aí um tratamento psiquiátrico tratamento psicológico às vezes quando chega um caso extremo aí vai para o caso da internação né que aí já realmente a pessoa não está conseguindo controlar o nível ambulatorial já não é mais suficiente e aí tem os dois casos né assim como na dependência química também tem aquela pessoa que já consegue perceber que aí vai lá e pede ajuda e não eu quero ir por conta própria né vou procurar ajuda e outras pessoas que já a família tem que ser um pouco mais firme a prevenção então é evite o primeiro contato eu acredito que sim assim tem um profissão meu que eu faço pós dependência química lá no Einstein São Paulo e tem um professor meu que uma vez perguntaram para ele isso a gente falando de outro de questões de substâncias mas que eu sempre acho que correlaciona com o jogo justamente porque mexe com os mesmos sistemas cerebrais e aí alguma pessoa perguntou dá para beber assim normal social né e ele disse essa pergunta é muito difícil de responder mas eu prefiro dizer que não não porque não tem bebedores sociais a pessoa que ele consegue controlar porque existe né tanto que quando a gente vai falar dos jogos a gente fala do jogador ali social jogador problema e jogador ali patológico então tem outras que da pessoa ali conseguir aguentar mas ele fala que quando a gente bebe a gente começa a abrir uma conta no nosso cérebro e no final da nossa vida a gente vai ter que pagar essa conta então se alguém preferir pagar essa conta você começa se você não quiser pagar essa conta você não começa né então acho que é um bom exemplo assim que você pode começar e conseguir controlar mas quem sabe né e aí é uma coisa muito difícil porque a etiologia do dos transtornos mentais é algo que é muito incerto a gente não tem como dizer assim tem a questão hereditária tem tem questões sociais tem tem questão de possibilidade tem esse são tantas coisas que não dá para a gente dizer eu beatriz se eu jogar a primeira primeira partida eu posso virar uma pessoa dependente então assim algo muito incerto né então se eu consigo prevenir não fazendo melhor ainda né e aí a gente tem que pensar né o público que tá mais ali é recorrente a fazer esse uso de jogos que a gente falou né questão socioeconômica então o que é que tá acontecendo essas pessoas não estão ganhando suficiente para conseguir dar conta das contas de casa então a gente tem que pensar em políticas públicas né o que que tá acontecendo no nosso país que as pessoas mais afetadas pelos jogos são pessoas de baixa renda então é porque talvez essa renda aí não tá sendo suficiente para sobrevivência né então é uma coisa que vai uma coisa vai levando a outra né então gente a gente vai para um rápido intervalo lugar de fala volta já estamos de volta no programa de hoje estamos conversando com sami brasiliense advogado membro efetivo da comissão do tribunal do júri da ordem dos advogados do brasil sessão ceará com atuação nacional e com ênfase na área criminal e beatriz austrigésio psicóloga clínica da ala de dependência química do instituto volta à vida sobre as consequências dos jogos online você nos acompanha pela tv assembleia e rádio fm assembleia e e sami eu eu não nunca joguei né mas assim algumas pessoas que eu conheço podem ter medo da de ser penalizado como jogador corre esse risco nem as empresas têm né essa penalidade pronto luciana o que que acontece como eu até já havia adiantado inicialmente o único dispositivo que nós temos a respeito da questão seria o artigo 50 da lei de contravenções penais que tipo fica a contravenção ou seja um crime de menor potencial ofensivo para ficar mais fácil para aquele que nos assiste que nos ouve que é de uma pena de três meses a um ano mas o que que acontece o próprio dispositivo do artigo 50 ele está criminalizando infracionando a conduta de você explorar ou estabelecer um jogo de azar então ele não adentra no mérito da pessoa usuária da pessoa que joga aquele jogo de azar né então o risco estaria para aquelas pessoas que estabelecem os jogos então por exemplo se a gente pensar em casas em locais físicos ou naquelas plataformas instaladas no território e no domínio brasileiro que aí se subsimiriam a essa hipótese do estabelecimento ou aquelas pessoas que exploram o jogo de azar que aí entraria né já antecipando aqui certamente será objeto de discussão a questão dos influenciadores né porque a medida que eu tenho uma pessoa que explora aquele jogo porque ela é beneficiada com aquilo a medida em que ela ganha um proveito econômico por cada pessoa que se inscreve por cada pessoa que faz a aposta naquele jogo então ela está explorando aquele jogo e aí portanto ela está assim submissa às sanções previstas lá pelo artigo 50 da lei de contravenções penais mas aí seriam esses dois públicos aqueles que estabelecem e aqueles que exploram esses jogos eles podem ser denunciados mesmo eles são proibidos existe alguma forma de fazer denúncia pronto a pessoa se prejudicou ah eu quero de alguma forma eu sei que é um jogo ilegal mas eu quero denunciar eu quero tomar alguma providência pronto existem os canais de comunicação voltados ao poder público para que se leve conhecimento às autoridades sobre a ocorrência daquela prática então a gente pode pensar nos canais formalizados pelo ministério público que recebem também essas denúncias né a gente pode pensar também nos canais voltados às autoridades policiais né que podem sim também receber esse tipo de denúncia e se for o caso investigar a prática né de eventuais crimes de eventuais outras práticas ilegais porque o que acontece e aí é o grande ponto que faz com que muitas vezes esses jogos a prática desses jogos estão em proporções muito maiores do que a mera prática por si dos jogos que já é por si só muito danosa como já comentou a doutora Beatriz que é o que muitas das vezes a prática desses jogos está relacionada a outras práticas ilícitas de lavagem de dinheiro de crimes contra a ordem tributária de organizações criminosas associada geralmente associada ao crime né exato né inclusive como meios utilizados pela própria organização criminosa para oferir lucros para lavar dinheiro então isso faz com que as coisas tomem proporções muito maiores né e aí faz com que as autoridades policiais se mobilizem para tentar combater isso então por isso que a gente costuma ver nos nos programas televisivos enfim nos meios de comunicação notícias no Brasil afora dizendo de que a polícia civil a polícia federal deflagrou determinada operação determinado estado do Brasil determinado influenciador foi preso acho que umas duas semanas quatro influenciadores exato e aí o que acontece se nós pegarmos a contravenção por si só do estabelecimento da exploração do jogo de azar isso não seria possível né porque em razão da pena ser muito diminuta eu não teria nem como prender essas pessoas não poderia não teria como ser a ver interceptações telefônicas em razão da pena né a legislação não permite a partir do momento em que essa prática está associada a outros crimes como eu disse lei de organização criminosa as crimes contra a ordem tributária a justiça dele vai pelas bordas exatamente como o Al Capone que não foi preso pelos crimes mas pelo imposto perfeito exatamente aí a gente consegue através da prática desses outros crimes e combatendo e é é reduzindo aí tentando pelo menos a prática né dessas esses jogos e dessas os jogos regulamentados esses sim podem ser acionados né ou de repente assim um apostador sente que foi lesado ele pode acionar a justiça pronto pode mesmo os crimes que mesmo as práticas que não estão regulamentadas a gente já tem a notícia de acionamento delas na justiça então por exemplo plataformas como a blazer já foram acionadas na justiça em razão de ser ainda uma questão muito recente nós ainda não temos nenhuma decisão jurisprudencial nenhum entendimento pelos tribunais formados a esse respeito sobre a responsabilidade deles sobre a não responsabilidade porque como eu já disse não há uma regulamentação mas há essa possibilidade agora nos casos em que há uma regulamentação aí com muito mais razão o consumidor qualquer pessoa que se sente lesada pela prática daquele jogo porque ou inclusive existem muitas denúncias de por exemplo pessoas que em plataformas de repente tem as suas contas extintas bloqueadas apagadas e aí perdem o dinheiro que estão lá isso acaba sendo muito comum né e aí essas pessoas sobretudo nos casos em que já há regulamentação com muito mais razão podem sim acionar a justiça né inclusive contra essas essas empresas para tentar de certa forma responsabilizá-las criminalmente civilmente eu lembro eu falei no comecinho agora na minha pergunta se poderiam as pessoas ser penalizadas porque eu lembrei de novela principalmente a gente via a polícia chegava e todo mundo corria aquele negócio todo né e eu lembrei disso Beatriz você acha assim que se a pessoa fosse penalizada ela teria mais receio assim que a gente falando claro pela saúde mental ela talvez nem começasse é uma coisa a gente muito incerta né da gente falar mas acredito que provavelmente né assim quando a gente fala de algo um pouco mais danoso é porque quando mexe no bolso de outra maneira né então seria algo ali que eu ia trocar seis por meia dúzia talvez né eu vou ganhar dinheiro mas com risco ali de eu ter uma pena maior ter que pagar no mínimo uma fiança também né talvez sim mas acredito que ainda assim não ia dar conta né não ia dar conta acho que do uso das pessoas né indiscriminado de forma aí problemática talvez fosse diminuir mas é algo que a gente não consegue se entrever a gente não consegue prever Beatriz hoje em Fortaleza quais são os canais assim de apoio que uma pessoa que tá numa situação difícil pode procurar ou a família porque é muito comum que os pais ou amigos percebam o problema antes mesmo da pessoa que tá com aquela questão com aquela adicção é um grupo de apoio ou é enfim uma forma da pessoa que tá próxima entender e saber lidar com isso como é que ela pode fazer procurar ajuda profissional né sim é se a gente for pensar algo público né tem os CAPS CAPS como cuida de questões mentais então seria de mais fácil acesso mas eu diria assim antes do próprio envolvido por exemplo a mãe de uma pessoa que tá com problema quais são os primeiros passos que ela deve tomar se ela tá na dúvida se tem alguém na família que tá ou não se é ou não o que que ela deve fazer acho que sim é dentro dos dos sintomas que eu falei né dos critérios na verdade que eu falei se a pessoa perceber minimamente ele uns três ou quatro daqueles que eu falei eu acho que minimamente ela já tem que ficar um pouco mais atenta que talvez a gente tem aí um jogador patológico né e aí talvez procurar uma ajuda inicialmente psiquiátrica né de um psiquiatra mesmo que seja a gente sozinha mesmo né a mãe buscar uma orientação né e aí e aí esse processo é muito difícil né assim da pessoa que não aceita aí levar pra essa ajuda não vamos ali no psiquiatra psicólogo uma pessoa que não vê que tem uma questão é muito difícil fazer essa essa comunicação né então assim às vezes na dependência química a gente tem alguns grupos voltados pras mães por exemplo né amor exigente então é na internet é muito fácil buscar amor exigente ele tem são grupos gratuitos gratuitos né tem tanto online quanto aqui em Fortaleza não lembro os locais mas procurar na internet é bem fácil né isso é muito a questão tem outros também assim super é conhecidos sim e aí pode buscar ali de alguma forma por mais que a gente fale de dependência química também tem mães que sofrem ali né dessa questão da dependência né como um todo né então pode ser um meio também assim de é de escuta de desabafo mas eu acho que buscando ajuda né pode ser esses grupos mais questões psiquiátricas e o psicólogo também para as pessoas que não conhecem nunca tiveram contato é nesses grupos por exemplo que é uma forma né um acesso grátis que você pode ir fazer essa escuta ou mesmo falar o que que elas encontram lá são conversas pessoas que que estão nesse processo também tem os grupos das pessoas dependentes né que é o até conhecido né o a ou na né e quando a gente fala do amor exigente é como se tivesse essa mesma é funcionalidade né então assim são falas né e aí tem a questão da é eu me conecto com você a partir da sua história né então assim as pessoas vão falando ali as suas histórias eu vou começando a me identificar então esses grupos trabalham muito com a questão da identificação então assim uma coisa que eu escuto muito lá no gv principalmente de pessoas com a questão da dependência de jogos porque como é algo é velado de alguma forma não que a questão da dependência com álcool e outras drogas não seja mas é algo mais falado e também eu acredito me corrija se eu tiver errada que é mais é fácil de esconder porque o álcool você você percebe que a pessoa tá alcoolisada é drogas você percebe os efeitos na pessoa do jogo não sim é algo mais velado de fato né então assim parece que é o escuto é muito recorrente né de quem tem dependência em jogo chega lá no exeveio e diz assim eu achei que era só eu eu achei que várias pessoas falassem disso abertamente mas isso não acontece a gente fala abertamente do quanto é legal mas não do quanto é dependente é muito escondido ainda né é muito vergonhoso então parece que realmente sou eu só acontece comigo né então assim chegar nesse processo em que eu tô num grupo em que eu me identifico é algo já muito aliviante né então aí você começa a perceber que talvez de fato tenha sido um problema nem que seja pela fala do outro né então tem esses grupos aí né tanto para quem é dependente mas também para as mães e aí trabalha com a fala livre mesmo né e com essa questão de escuta de acolhimento algo bem simples mas que é muito potente e a família adoece junto também sim sim é muito difícil nessa família sim a gente fala atrás de um processo de codependência né então a família não sabe muito bem às vezes ela ajuda atrapalhando né então assim é saber o seu local essa função e é muito doloroso para a família também então assim saber que eu preciso no momento inicial vigiar aquela pessoa então imagina para uma pessoa lá que já tem a sua independência e aí a sua esposa ou a sua mãe precisa ali vigiar né então nesse momento inicial preciso perguntar a sua mãe chegar e dizer assim o que você tá fazendo aí no seu celular né assim e aí tem um mínimo de horas que você usa ou o controle ali dos aplicativos que você tem então às vezes isso é muito doloroso para quem é dependente e também para quem é responsável cuidador né então as famílias elas têm essa dificuldade de saber qual a função delas e às vezes elas querem ajudar e atrapalham às vezes atrapalham ajudando então é uma coisa muito realmente é um trabalho muito difícil muito delicado porque existe uma carga de sofrimento muito grande para a família até chegar nesse ponto sim porque às vezes a família ela é afetada né então a ameaça não vem só para mim na verdade a ameaça vai para a minha família né então a minha família vai perder a casa minha família que está ameaçada de morte por conta das minhas dívidas e tudo então a família entra com tudo nisso nos países que esses esses jogos são regulamentados a a incidência de dependência é alta é um dado que eu não não tenho muito conhecimento assim mas eu acho que aquele aquela mesma conversa que a gente teve sobre proibição né eu não sei se isso diminuiria ou se aumentaria talvez o que auxilia é o acesso a os riscos né que a gente fala né da educação e saúde então talvez nos nos países que têm esse acesso liberado as pessoas tenham conhecimento a mais do que do que é que pode acontecer se eu jogar né então talvez por não ser uma coisa velada tudo se fala então assim é algo muito exposto né então assim ah você vai jogar lá no jogo e os termos e condições eles estão expostos bem claramente que é uma coisa que já aqui no brasil pelo que eu pouco conheço não acontece então os termos estão ali bem fininhos muitas pessoas às vezes nem leem sim né pulam aceitam que é muito comum muitas mesmo estavam aceitando né todos aceitam sociais na realidade a gente não sabe o que as pessoas estão podendo usar nosso não estão né a gente só aceita ali todo site que a gente entra a gente vai aceitando então talvez o que aconteça nesses países que são liberados seja uma coisa menos velada então as pessoas tenham mais conhecimento consequentemente elas têm não não tornam se tornam dependentes ou os dependentes já têm essa não talvez ele eu não consiga entrar porque eu já tenho outra experiência ali quando fui uma vez jogar uma coisa eu vi que não tinha muito controle eu tenho a questão da compulsão em outras coisas né então se eu percebo que eu tenho compulsão em outras coisas consequentemente se eu jogar uma coisa eu ganhar eu vou ver que eu vou ele tem um padrão ali de consumo um pouco maior né então talvez é isso que acontece eu não tenho os dados específicos mas eu acredito que seja dessa forma assim Beatriz não tem cura né compulsão não tem cura né é é uma é a gente fala sobre a questão crônica né assim mas que nem a gente fala sobre um processo de doença sei lá de doença de lupo diabetes né que também precisam ser tratados cuidados né não quer dizer que eu não vou ter não é uma sentença né eu sempre falo sim mas é um controle você vai sempre tem que estar mais vigilante né tem que ser mais vigilante né você não vai ter sentenciado para a sua vida inteira que você não pode fazer certas coisas mas em alguns momentos principalmente iniciais ali pós tratamento você precisa estar mais cuidadoso vigilante para que depois você consiga ali ah eu tô na mesma mesa com as pessoas e tem uma pessoa jogando e eu não vou ter vontade de jogar mais né porque minimamente eu tenho de algum lugar um certo controle né inicialmente talvez algumas pessoas não vão conseguir ficar nem perto de alguém que está jogando né por conta dessa questão da compulsão mesmo o fato é que esses jogos estão aí a gente tem que evitar o primeiro contato e eles precisam ser regulamentados pelo menos a importância de discutir a temática então por exemplo daí a necessidade de nós termos mais espaço com o que nós temos estamos tendo agora né para discutir a questão para realmente tornar público né porque como própria a beatriz colocou muitas pessoas às vezes nem sequer se dão conta de que às vezes já estão numa situação patológica né elas não têm essa noção e aí por isso a importância de nós discutirmos de nós debatermos a importância de nós cobrarmos do poder público a regulamentação da questão um posicionamento de uma realidade de uma realidade né porque a partir do momento em que eu tenho uma normatização colocando o que colocando os pingos nos is até para que eu trate a questão com a seriedade que ela precisa ser tratada colocando como uma política de de saúde como uma política de educação né talvez nas escolas você passar desde o princípio alertando os estudantes as pessoas mais novas então até para que se tenha isso eu preciso regulamentar até porque né se fala faz campanha da questão do álcool do cigarro porque não dos jogos também né a gente falar sobre isso o vício da vez talvez tem um tem umas pesquisas que mostram que o terceiro né é o álcool cigarro e depois vem os jogos alguns pesquisas mostram esses dados então gente eu quero agradecer a participação da Beatriz aqui conosco e o lugar de fala de hoje fica por aqui e obrigada pela sua companhia aí de casa e na próxima semana estamos de volta debatendo um novo assunto até lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí